Gente, olha aqui, só isso aqui é uma cabeça de atum, que a minha amiga me deu, ela tem peixaria. E aqui é a guerra, aqui são guerras, o couro, e aqui a cabeça do peixe atum, olha que cabeça enorme, ela me dá. Todas as vezes que eu vim ela me dá, ainda me dá peixe também pra mim, né? Hoje ela não me deu que ela tá viajando, é a cunhara que tá tomando de conta. Agora diga aí que Deus não alimenta, não alimenta. Isso aqui eu misturo com a ração, eu compro a ração mais barata, aí eu misturo com a ração e eles comem. Eu faço vários patês, né? Misturado, põe no congelador e todo dia eu tiro um ou dois potes daquele de manteiga grande. E dou pra eles comerem, e eles fazem a festa. Glória a Ele que tudo obedece, é Ele que dá, Jesus.